rapaziada, vocês são foda, chegamos a marca de mil inscritos, a marca humilde de mil inscritos, mas a gente tem que manter a humildade sempre e eu tenho duas coisas pra falar pra vocês, bem breves, vai ser o vídeo mais breve do canal, que já é um spoiler pela duração do vídeo já estragou a piada, primeiro é que eu já gravei o primeiro episódio da leitura comentada, isso daqui, que legal, três prefácios longuíssimos, e o segundo vai ter live, só não pode ser no final de semana porque eu vou viajar pra fazer churrasco no interior